Preparados pra tour, pra saber do babado todo, meu último story foi há 9 horas atrás, a gente chegou exatamente agora no hotel que a gente tá em Veneza E eu vou explicar pra vocês, todo é tour, foi babado Chegamos no nosso destino, mas a gente vai deixar a mala grande e guardada e vamos apenas com a pequena E na nossa pequena mala, a gente só botou roupa de calor, que tá chovendo no destino e o frio tá brabo Aí a gente teve que passar numa loja pra comprar umas coisinhas que a gente ia comprar pro próximo destino depois desse E comprar algumas coisinhas pra esse destino agora, pra ninguém passar frio Minha gente, simplesmente a gente tava com essas malas, as grandonas, ia se lascar pra subir na escadaria da poxa Aí tem esse serviço aqui, ó, se não fosse isso Tu tem condições, né mulher? Não amor, aqui você é mochileira, olha aí, ó Lá vai a gente, toma Pronto, meu amor, a Gute vai pro chão, viu? Todo mundo pegou em bomba aqui, minha gente, simplesmente A gente vai dar um jeito de botar isso aqui em algum lugar pra poder viajar O perrengue chique em Veneza Ó, todo mundo E as nossas malas tá aqui com o homem, ó É o que? Ó, gente É uma ponta imensa, e a gente achou que era só de tipo andando Mas é uma ponta de escada, ó Gente, a gaivota acabou de roubar o sanduíche da menina que tava ali, ó Olha isso, o sanduíche ali no chão E a bichinha, velho Gente, eu tô com medo Eu realmente tô de mochileira Né, mamãe? Todas nós O pior já passou que foi a escadaria Agora a gente tá indo em algum lugar pra deixar as malas grandes E aí a gente vai seguir só com a pequena Porque vamos passar só dois dias nesse destino aqui que a gente tá Ainda não é uma saga, a gente saiu de casa mesmo De casa não, do outro hotel, eram 11 horas E ainda De Florencia, né? E ainda estamos aqui Foi uma luta É muito difícil É... Acesso É acesso Passear aqui com mala Então a gente tá passando um perrengue Com um monte de mala Tá um caos Eu posso falar? Pode O que aconteceu, gente A gente colocou, a gente reservou no Brasil Antes de vir pra cá O lockdown Que é pra colocar as malas Sendo que no dia que a gente foi embora Que é pro nosso outro destino A gente vai ter que sair de madrugada Pra pegar o trem E o lockdown não abre de madrugada Então a gente teve que pegar nossas malas todas Pra poder levar pro hotel Então no hotel eu tenho dinheiro Eu tenho 100 E aí é isso, gente Estamos na saga agora Pra vocês vão ver a beleza de beleza Transporte aqui É só de... Taxi water Taxi... Aparo Ou a pé E a pé não tem como Eu tô morrendo Minha gente, estamos na saga de ir pro hotel Agora pegamos um taxi water Que é um taxi aquático Por quê? Porque nosso armário Que tava reservado já no Brasil Ele abre de sete da manhã E no dia que a gente for pra outra cidade Que é tipo daqui a dois dias A gente vai ter que sair de madrugada E não vai ter como a gente tirar nossas malas Então a gente pegou toda vez nossas malas Olha aquilo ali E tá indo pro hotel E aqui é muito ruim de acesso Ou é no barco, na água Ou é andando Tipo as ruas de aqui É horrível, né, Mar? Porque tem essas pontinhas aqui Olha o localizador Que ele vai fazer feito outro peso E deixou a gente bem longe Pra gente ainda andar bem muito Eita Porque, ó Olha nesse Olha essas pontinhas É tudo escada, minha gente Não é ponto normal É tudo escada Então é horrível Nossa 것isse É tudo escada, minha gente Ruação Tudo deu certo, a gente chegou aqui. Olha, a gente tem as malas. Mala pra caramba que a gente não resolveu trazer. Olha que o meu é embaixo, quer ver que o meu é embaixo? Teve que subir isso tudo pra descer. Olha a pendura, vai passar com as malas. Quem mandou? Apaguei. O quarto é meu, vai pagar agora. Não vem mais essa bicha faladeira. Apaga. Olha, gente, o quarto de... Para, Mari, gravar meu quarto. Olha, gente, é da minha mãe, meu filho, que eu apaguei. Olha, gente, aqui é o quarto, o banheiro do quarto de manhã. PC e Paloma tá... Abre aqui, César. Vai que eu tenho que descer com minha mala, Valo César. Vai ser demitida hoje, viu? Abra pra não ser demitida. Olha como abre rápido. Olha só, Luiz e Tom, de novo. E agora, vou mostrar pra vocês que o nosso quarto tem vista, gente, pra as glôndulas passando no rio. Ó. Ó, gente. Gente. Eu achei que tinha. Ai, mas eu amei. Tô tirando onda, mas eu amei. Que misericórdia. Que foi isso, hein? Brincadeiras à parte, o hotel é tipo um Airbnb. É tipo um hotel, é super lindo, né? É super, super lindo. Amanhã, durante o dia, eu mostro pra vocês melhor. Mas a gente tem que escolher o nosso quarto, né? Tudo que vocês estão vendo, a gente tem que escolher. Porque eu prefiro economizar na hospedagem e gastar com bolsa. Já me conhece, né, amor? Então. Tu prefere o quê? A menina é gastadeira. Porque a gente não fica no hotel. A gente fica no hotel, amor. É o dia todinho batendo perna. A gente só vem pro hotel pra dormir. Que olho era da bexiga? Eu falei, não dormi. Eu acho que eu não tô dormindo, não. Bom dia, minha gente. Acordei, despertei. Ainda não me ergui. Ainda não nos erguemos. E é isso, gente. Eu até o quê pra hoje? Hoje é quando? Hoje é segunda, hoje é sexta. Que eu tô perdida. E é isso, gente. Eu até o quê pra hoje? Hoje é quando? Hoje é segunda, hoje é sexta. Que eu tô perdida. Tem que ter já sabe o que é essa, né? Essa é a mulher dos peitonhos. Essa é a mulher dos peitonhos. Mulher dos peitonhos foi fogo. Gosto de bagunçar de manhã. Eu gosto de bagunçar de manhã, né, pai? Quem é? Quem é? Quem é essa menina? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Gu? Cadê? 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 Luna gosta muito de arengar. Puxou a tia má. Olha aí, tá? Olha, Luna aqui, ó. Dá o beijo, dá o beijo. Do leão. Quer morder o leão, né? Sem dentinho. Sem dentinho. A atualização é do momento. Luna está erguida, minha gente. Bonita, arrumadinha. Com a roupinha linda e cheirosa. Olha ela aqui, ó. De vestido. Ah, gente. Me senti. Ai, gente. Vou ter que desligar. Juro, não que nem estaria dormindo. Oh, oh, oh. Fui adicionar a menina no beijo. A menina se acordou, rapaz. Pode adicionar a menina no beijo, não, hein? Hum? Hum, doçurinha. 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 Hum, doçurinha.